É vista com o volante Ferreira, que está à disposição do treinador Claudinei Oliveira para a partida do Botafogo contra o Operário. Ele que marcou um gol na vitória do Botafogo sobre o Vitória no último domingo. Ferreira, a primeira pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Ferreira, essa vitória com muitos desfalques mostrou que o Claudinei Oliveira pode aproveitar mais o banco de reservas, não só para o segundo tempo? Bom dia. Sobre essa pergunta aí, o Claudinei, professor, pode contar com todos nós, né? O Martinelli entrou, foi muito bem. Eu também pude fazer um bom jogo, o Jefferson. Nosso grupo tem muita qualidade, a gente vem trabalhando muito forte. Que o professor Claudinei optar por nos colocar, a gente vai ajudar, dar o melhor para o Botafogo. E se Deus quiser, conseguimos a vitória. Ok, agora a pergunta é do Nando Medeiros, imprensa livre, top. Ferreira, parabéns pelo jogo e pelo golaço. Você deu mais consistência ao setor, aumentou a altura da linha e parece ter ganho mais confiança. Você aposta em uma sequência para ajudar o time? A gente fez um bom jogo contra o Vitória. Tipo assim, não conseguimos jogar, mas foi um jogo bastante difícil. Eu espero poder ajudar mais o Botafogo. O professor Claudinei optar, tem o Naldo, tem o Bolt, são excelentes jogadores também, experientes. Que me passaram também bastante confiança para poder ajudar o meio de campo. Eu e o Eli também já jogamos junto contra o Havaí. Fizemos um bom jogo também. Espero poder ajudar, se for da opção do Claudinei. A gente está aqui para ajudar o Botafogo e ajudar o nosso grupo. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, grupo Tati, Rádio 79. Ferreira, o seu gol diante do Vitória foi o mais bonito da sua carreira? Sem dúvida, foi o mais bonito da minha carreira. Eu tinha feito um parecido quando eu estava no São Caetano, mas esse daí foi de mais longe. Foi o mais bonito da minha carreira, sim. Agora a pergunta é do Igor, do jornal A Cidade, A Cidade On. Ferreira, parabéns pelo bonito gol. Depois da vitória em casa, qual clima se espalhou entre os jogadores para enfrentar o Operário, que já não vence há quatro jogos? Foi um clima de muita alegria. Precisávamos dessa vitória. A gente estava trabalhando bastante, lutando para a gente sair dessa situação que estava incomodando a todos nós. A gente sabia que a bola estava batendo na trave, estava saindo, não estava entrando, mas com o trabalho, com a dedicação, igual o professor Claudinei falava, a bola ia entrar. E graças a Deus a bola entrou contra o Vitória. Agora espero o nosso grupo poder fazer um bom jogo diante do Operário. É igual o professor fala, se a gente entra para ganhar, mas se não está dando para ganhar no jogo, durante o jogo, a gente não pode perder também, a gente tem que somar pontos. E nessa situação que a gente está, a gente tem que somar o mais pontos possíveis para a gente sair dessa situação. Ok, agora a pergunta é do Marcos Andres, Rede Fé, K8 Rádio TV. Ferreira, você já está há algum tempo no Botafogo e com um Claudinei, você vem tendo mais oportunidades, porém ainda não é o titular absoluto do meio de campo botafoguense. Esta sequência que você pode ter pela frente, pode lhe dar a condição de consolidar o seu lugar no time? O professor Claudinei me conhece desde 2018, quando a gente trabalhou junto no esporte, ele já me conhece, também conhece o Eli, o Bolt, o Naldo. O nosso grupo tem excelentes jogadores, tem o Edson também, o Jonathan. Quem o professor escolher para defender o Botafogo, a gente vai entrar, vai dar o nosso melhor. O Naldo é um excelente jogador, o Bolt também, todos experientes, o Eli. Então é uma briga por posição sadia, que o professor Claudinei optar, a gente vai dar o nosso melhor. Ok, agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do RG do Gol. Ferreira, depois de 15 jogos, o Botafogo voltou a fazer dois gols em 90 minutos. Qual o peso que isso tem internamente no vestiário? Vocês tiraram uma tonelada das costas ao atingir maior eficiência ofensiva? A gente vinha trabalhando muito, como eu falei, a bola estava batendo na trave, não estava entrando. Nosso grupo trabalha muito forte, quem está aí no dia a dia sabe. Estávamos precisando fazer os gols e, graças a Deus, saiu contra a vitória. Esperamos continuar a manter essa sequência contra a operária. Se Deus quiser fazer um bom jogo lá e conquistar a vitória. Aqui agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Ferreira, durante o período de suspensão dos campeonatos, por causa da pandemia, saiu uma conversa de que você estaria cogitando deixar o Botafogo por conta do mau momento e poucas oportunidades. Você chegou mesmo a cogitar a ideia de deixar o Botafogo? E agora, depois do lindo gol marcado e pela atuação, acredita que mostrou que pode se firmar como titular? Não, durante a quarentena eu não quis sair, eu trabalhei muito forte, não parei de treinar em casa. Quando teve a férias, sempre estava treinando lá sozinho, porque eu sabia o que eu estava devendo, que eu tinha que melhorar muito e eu ia ter minha oportunidade. Quando tivesse minha oportunidade na volta da quarentena, eu ia poder mostrar para todos os torcedores e o professor que eu seria útil ao grupo. E, graças a Deus, eu trabalhei muito forte, estou trabalhando forte ainda, não conquistamos nada, eu também não conquistei nada, espero poder continuar lutando e ajudando o Botafogo, ajudando meus companheiros.